E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Gonzalo Higuaín comemorativo. E se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA e de outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente um dia até o final desse vídeo e de todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que esse Higuaín vai passar de 500 likes? Aduquem nesse like galera, se você precisa de coins para fazer DMEs ou para comprar o time dos seus sonhos, aprenda a fazer trade. Trade é com o Guia do Milhão, o melhor ebook de trade do Brasil, é só você clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e adquirir o seu para aprender a fazer milhões de coins com o seu próprio esforço. Você também pode se tornar membro do canal KPZ, clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, sem compromisso, dá uma analisada dos 4 tipos diferentes de membros que nós temos e venha fazer parte da nossa família. E para fechar esses anúncios iniciais, quero lembrar para você que as nossas lives agora são sempre na twitch.tv.com.br, quintas e domingos 10 horas da noite temos lives garantidas, nos outros dias 10 horas da noite pode ter live ou não, aí é sempre bom deixar as notificações ligadas para você ficar sabendo. Beleza gente, vamos que vamos, vamos falar do Higuaín, gente, o Higuaín é aquele cara, né cara, vocês lembram que na Copa do Mundo aqui do Brasil perdeu o gol que poderia ter dado o título para a Argentina contra a Alemanha, né. É um cara que eu não confio muito na qualidade ofensiva do Higuaín, na vida real. Vamos ver se a carta aqui está um pouco mais interessante. Acho que um ovo de pé fraco dele, 4 estrelas, está bem legal em relação a isso. Não é o melhor do jogo, mas pelo menos não são 3 estrelas em nada. É o mínimo que a gente acha interessante nesse momento, uma altura interessante, 1,86m, work rate alto no ataque médio na defesa, bom também para o atacante. Então aqui não temos nenhuma crítica nesse pedaço. Vamos falar então da velocidade, aceleração, etc, etc. A aceleração dele é meio baixa, como eu sempre falo, eu gosto disso bastante equilibrado, mas eu acho que a aceleração mais baixa do que a velocidade final é ruim, é pior do que se fosse o contrário. Você vai ter necessariamente que colocar um caçador nesse cara. Se você colocar o caçador, você vai para a aceleração 95, velocidade final 99. Não chega a ser ruim não, galera. Mas também não é uma aceleração espetacular, total bizarra, entendeu? Você vai ter uma certa velocidade sim com ele, mas vai ter zagueiro que vai te alcançar. Você falando do chute com esse bônus do caçador, você vê que ele fica com um chute esplêndido, espetacular, maravilhoso. 98 de posicionamento ofensivo, 99 de finalização, que é uma grande mentira como a gente viu na Copa. 99 de voleios, 94 de velocidade final. 83 de chute longo, é mais baixo, mas não tem grandes problemas. O pênalti também mediano, mas também não tem grandes problemas. O passe dele é bem fraquinho. Você vê ali que ele tem um passe curto legalzinho, bom, ali com 79, razoável para bom. Visão razoável para boa, 79. Agora passe longo, 63, horroroso. E o resto também ali, 70 e pouco, também nada demais. Quanto ao drible, tudo acima de 80. O drible razoavelmente bom. Agora, a frieza, aqui sim, a frieza, talvez seja mais relevante do que a gente estava falando na brincadeira da Copa. Porque o que faltou ali foi frieza, não foi nem qualidade ofensiva. Então acho que a frieza dele devia ser um pouquinho mais baixa. Mas de qualquer maneira, o frieza 80 é meio fraco, galera. Eu acho que é o ponto, talvez o ponto mais fraco da carta, assim, que chama muito a atenção. Porque eu acho que atacante com frieza menos que 85, 90, nesse momento do FIFA, não é, não presta muito não. De qualquer maneira, defensivamente a gente esquece, né? Ali você vê que ele tem carrinho 20. Ou seja, não dá nem para comentar. Pressão da cabeçada e pulo, bacanas. Pressão da cabeçada 87, pulo 80 para um jogador de 1,86m. Vai ganhar umas bolinhas por cima sim, sem dúvida. Estamina 85 é mais do que suficiente para um atacante. Força 70 é fraco, agressividade 48. Não vou nem comentar, né, galera? Não vou nem comentar. De qualquer maneira, gente, é uma carta interessante. Mas tem que ver por quanto está saindo. Porque se sai muito cara, é um jogador do Miami, né, cara? Um jogador da MLS. Você vai ter que entrosar só com jogadores argentinos ali em volta. Ou com jogadores da MLS, que também não é muito fácil. Para a maioria dos times vai ser difícil. Então a maioria das pessoas vai pensar nesse cara, de repente, para um super sub. Mas será que ele é um bom super sub? Vamos dar uma olhada aqui no time que você precisa montar para fazer esse seu Gonzalo e Guainho. Você precisa ter um jogador do Real Madrid. 84 de overall, 65 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você. Está variando aí em torno de 80, 80 e poucas mil cunhas. Gente, a gente fez aqui atrás um triângulo ali com 4 jogadores do Ajax, né? A gente tem usado isso com alguma frequência nos DMS. Porque quando você faz essas ligações verdes, você aumenta o entrosamento. E consegue pegar alguns jogadores também de overall alto, nesse caso. Talhafico, Ananá. E aí você puxa o Tadit lá, que está totalmente fora de posição. Mas ainda bota uns pontinhos de entrosamento. E dá pontos de entrosamento por os outros. Na frente ali, basicamente, jogadores da liga espanhola. Com o Odegard cumprindo a missão de ser o jogador do Real Madrid. Lá na frente, mais ainda mais jogadores. Mais o Gerardo Moreno e o Muniain. Do lado direito, jogadores da liga portuguesa. O Pizzi e o Corona. E o Schmeichel ali só para completar o overall. Bem tranquilo. Mas você tem que ficar ligado se você for adaptar com os jogadores do seu time. Que temos, por exemplo, ali o Davi Silva. Que é um jogador de overall bem alto. Para compensar o overall mais baixo de outros e tudo mais. Então, fica atento nisso quando você for fazer adaptações desse clube. Desse time, na verdade. De qualquer maneira, vamos fazer uma comparação. Porque o Gonzalo Higuaín ali por 80, 80 e poucas mil coins. Será que vale a pena um Super Sub? Será que ele é Super Sub suficiente? Gente, olha só. Gonzalo Higuaín com Alex Teixeira. Herói, Hero. Essa carta do Alex Teixeira é uma carta que está exatamente ali nas 80 mil coins no momento. E é um jogador que serve bem para Super Sub. Se você quiser usar, é um Super Sub bastante interessante. Tem boa velocidade, boa finalização e tudo mais. Então, vamos dar aquela comparada. Estrelas e diz que o Moves é de pé fraco exatamente iguais. O Recreate alto no ataque igual. O Recreate baixo na defesa para o Alex Teixeira. Eu acho até mais interessante do que o médio. Ele praticamente não vai voltar. Não vai querer se dedicar defensivamente. Vai poupar a sua energia. Por outro lado, se você botar ele Super Sub, isso não vai fazer a menor diferença. A altura do Higuaín é bem maior. 12 centímetros a mais. Então, essa é uma vantagem para ele. Se você se preocupar com jogadores altos. Tentar fazer golzinho de cabeça de vez em quando. Ou vencer as bolas por cima. Vamos mostrar os stats para vocês. E aqui, o Alex Teixeira leva uma grande vantagem no pace. A aceleração de 10 pontos a mais do Alex Teixeira é muito relevante, sim. Mesmo que você coloque o caçador nos dois. Ou, por exemplo, o Falcão no Alex Teixeira e o caçador no Higuaín. O Higuaín ainda vai continuar com 5 pontos a menos de aceleração em relação ao Alex Teixeira. Então, vantagem para o Alex Teixeira no pace. Uma vantagem bem relevante. Por outro lado, no chute, a vantagem é do Higuaín. Sem dúvida nenhuma. Tem uma boa vantagem aqui em posicionamento ofensivo. 9 pontos. 9 pontos em finalização. 11 pontos em força do chute. 3 pontos em chute longo. 6 pontos em voler. Quer dizer, a velocidade é do Alex Teixeira. O chute é do Higuaín. Em relação ao passe, o Alex Teixeira leva uma boa vantagem. Ele tem uma qualidade bem melhor do que o Higuaín. Nas coisas que importam, que são passe curto, 4 pontos a mais. Passe longo, 13 pontos a mais. Isso aqui é muito relevante. E visão, 4 pontos a mais. O Alex Teixeira leva vantagem nesse sentido. No drible, você poderia dizer que o Higuaín está levando vantagem. Ele tem um pouquinho mais de equilíbrio. 6 pontos, reações, drible em si. Só que o Alex Teixeira tem as duas coisas que, na minha opinião, são mais importantes nesse FIFA para jogador de ataque. Agilidade, com 6 pontos a mais. E frieza, com 5 pontos a mais. Então, nessa questão, eu acho que o Alex Teixeira leva vantagem. Ele tem uma vantagem no controle de bola, um pontinho. Não é de grande importância, não. Em relação à defesa, vamos ignorar novamente. Só tem que falar que a cabeçada do Higuaín é muito melhor do que a do Alex Teixeira. Como todo mundo sabe, ele tem uma quantidade, um caminhão de pontos na frente. Mas no físico, que também é importante para o atacante, o Alex Teixeira leva uma boa vantagem. Ele leva vantagem no pulo, que é desimportante, porque a cabeçada dele não é boa e a altura do Higuaín é melhor. Mas na estamina, 7 pontos de vantagem. Tudo bem, para super sub isso não vai fazer diferença. Se você entrar com qualquer um dos dois no segundo tempo apenas, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque nenhum dos dois vai cansar o suficiente para isso. Mas ele tem 6 pontos a mais de força e 7 pontos a mais de agressividade. No final das contas, galera, a grande vantagem do Higuaín aqui é só o chute. É o chute que faz o Higuaín ser relevante nessa disputa, porque senão ele não teria nenhuma importância. E para o estilo da maioria dos jogadores, o Alex Teixeira é muito mais interessante, porque o estilo da maioria dos jogadores é um estilo de velocidade. Então, se você está procurando um super sub por mais ou menos essa quantidade de coins, 80 mil coins, pensa no Alex Teixeira, por exemplo, e não no Higuaín. O Higuaín você vai fazer o DME, você vai usar ele, talvez, uma Weekend League como super sub e depois você nunca mais vai botar a carta em campo e vai ter jogado fora essa forragem toda que você está gastando ou essas coins todas que você está gastando para fazer a carta, beleza? Então, não faça esse DME não, bem fraquinho, não vale a pena, temos opções melhores no mercado para você. Não só Alex Teixeira, temos mais algumas opções mais ou menos do mesmo preço ali que você pode pensar para super sub de ataque, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Facebook, facebook.com.br capzeta, conheçam o nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta e a nossa Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!